Vamos lá? Vamos. Tá preparado? Vamos lá, tô sim. Você pode. Você é a realidade. Nós somos a realidade. Anderson Freire. Começa aí. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou disse ou de fazer. Não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. O que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não montou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se eu não te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar. Simplesmente demais. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus existe em você. O que fazer. Não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. O que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Nós dois. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Respira fundo. Puxa lá na alma. E solta a sua voz. Você é a raridade do Senhor. Vamos lá. Lá em cima. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Ele está aqui pra te levantar. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Cante Deus reconhecer o seu valor. Cante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Muito obrigado. Valeu. Valeu a pena. Valeu. Valeu. Obrigado. Só o mundo é o seu frio. É isso aí. Deus abençoe. Amém.